Simone, uma das maiores cantoras de todos os tempos no Brasil, teve realmente uma situação muito triste e divulgada, vou trazer pra vocês os detalhes, tá gente? Que vem diretamente do hospital, algo que realmente a gente não esperava, né? Porque uma mulher de 46 anos de idade, nós esperamos que possa ter vida, e vida em abundância, né? Depois de tanto sucesso que ela fez nos anos 80 com o grupo Balão Mágico, quem não se lembra da pequena Simone, que nos alegrava com suas músicas e trazia ao coração das crianças, quem não se lembra, né gente, das festas infantis, nos dias das crianças, nas escolas, né? Até hoje é celebrado e muitas das vezes as músicas do Balão Mágico são tocadas nesses eventos, em festas de aniversário, enfim. É um momento muito especial na história do Brasil, da música infantil, que não volta, né gente? Hoje as músicas infantis, vocês sabem, que praticamente não existem, né? Então o que nós fazemos é recordar, é lembrar daqueles momentos tão importantes que existiu no passado e que ainda continuam em nossas memórias, em nossas recordações. O que eu não gostaria de guardar no meu coração, em recordações, é a que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Infelizmente, diretamente do hospital, eu trago pra vocês mais uma notícia, que é de realmente entristecer os fãs da querida cantora Simone, ela é que vocês sabem que vem enfrentando um câncer de intestino já há alguns meses e depois de longo período de quimioterapia, né? Onde o tumor diminuiu em 50%, agora chega um momento decisivo para a vida dessa querida cantora. Olha os detalhes. Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todas. Simone revela estar em momento decisivo do tratamento contra o câncer, pra cima. Depois de longo período de quimioterapia, Simone, gente, começou já as sessões de radioterapia, tá bom? A cantora, que luta contra um câncer no intestino, recebeu o apoio do namorado, o Felipe Rodrigues, que sonha em ser cantor famoso também, em mais uma etapa do tratamento. O músico registrou o momento e compartilhou nas redes sociais. No vídeo publicado por ele, a artista de 46 anos aparece deitada em uma maca enquanto se prepara para iniciar o atendimento. Tá com medo? Questiona Rodrigues na gravação. Não. Responde ela. A cantora foi diagnosticada com a doença após realizar exames de rotina em agosto. Desde então, ela faz o tratamento de quimioterapia no Hospital do Coração, em São Paulo. Ela se queixou de uma íngua, decidiu ir ao médico e detectaram a doença. O cabelo da artista começou a cair ainda em agosto, por isso ela tem usado lace ou bandanas em aparições públicas. Em uma conversa com a Sônia Abrão, ela explicou que ainda não tem coragem de aparecer careca para as pessoas. Sem cabelo, você fala, quem sou eu de verdade? Quem sou eu mesmo? Aí você, em como mostrar para os filhos, para o marido, como vai ser com isso e como vai ser com aquilo. É um turbilhão de sentimentos. Vou ser curada ou não vou? Vai aparecer outro? Vou ter que fazer ou tudo de novo? Putz, é muito difícil. Detalhou Simoni, que começou, gente, sessões de radioterapia, né? É mais uma etapa do tratamento, onde as esperanças continuam aí, né? De que ela realmente vai ter uma cura 100%. E é isso, nós estamos que continuar orando para que Deus realmente faça um milagre na vida dessa querida cantora dos anos 80, que tanto fez sucesso com o grupo Balão Mágico. Bem, eu, da minha parte, vou estar orando e pedindo a Deus positivamente para que tudo de bom aconteça na vida dessa querida cantora de apenas 46 anos, que infelizmente está com um tumor ainda em seu corpo com 50%, né, gente? Nós achávamos que a quimioterapia iria diminuir ainda mais o tamanho do tumor, mas não, continua muito grande e as chances dela se recuperar são grandes, mas também as chances de acontecer o pior, né, está aí. E é por isso que nós devemos nos unir, para que possamos confiar em Deus e esperar que o milagre realmente venha a acontecer e que nós não tenhamos que chorar a morte de mais uma querida cantora. E Deus abençoe a vida de vocês. Até daqui a pouquinho, no próximo vídeo. Até já.